Não é maconha, tá, Benay? Cara, nós já conversamos e ele até pediu de volta, nós falamos, não, mano, isso aqui é história, isso é história, entendeu? Então a gente não pode te devolver, a gente tem que fazer algo pro cenário do trap, entendeu? Então vamos rifar ela. Aí ele ficou bolado, mas a gente conversou com ele e ele aceitou depois. Nosso amigo. Basta quatro vezes. Vai sair som, vai sair som com ele? Vai sair som dele? A gente até queria, a gente até queria, mas aí, Paulo, mano, ele não conseguiu, ele tentou fazer, ele tentou fazer esse hype todo, essa mídia toda pra ele lançar as músicas dele. Só que depois que rolou a mídia com ele, ele não conseguiu lançar nada. Mas também, né, viado? O nome dele ficou no, mano, o nome dele é o refrão do som viral, mano. O que que tem aqui a coisa? Mano, o cara, o cara ficou, o cara ficou tão bolado, o cara ficou tão bolado que ele começou a maltratar os familiares dele dentro de casa por causa dessa música, isso já é uma parada até meio séria. Ele fez tanta merda dentro de casa que os pais dele decidiram internar ele, mano. Ele ficou quatro meses internado, tá ligado? Numa clínica psiquiatra. E aí tinha outros amigos nossos que estavam lá dentro, tipo, mano, que falavam, o cara era muito bizarro, velho. Ele lá dentro falava que ia matar nós, que nós acabou com a vida dele e não sei o que e tal, com a família dele, com o relacionamento dele, que ele ia casar com a mina lá, que eu peguei. E ele falou, mano, ele ficou muito doido, velho, ficou doidaço, mano, tá ligado? E ele saiu tem pouco tempo. Quem te contou isso? A mãe dele, pô? Não, não, um amigo nosso que tava lá dentro. Ele tinha um amigo dentro da clínica psiquiatra. É, dentro da clínica, é, que legal. Olha pra você ver. E chegava pra nós as paradas, mano, eu falava... E antes de gravar, ele fala que eu sou pior que ele. Eu não sou nem você, o que eu sou, então? Você joga um bagulho falando que quase comeu a moeda do cara. A moeda do cara. Eu sou satã, mas na terra então, você... É, mano, é, ó, não brinquem com máscara, sério, esse cara, mano. Se vocês acham que eu sou louco, o máscara é o pior da terra. Não sou, cara, eu sou de boa.